Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, vamos reagir a mais um vídeo juntos aqui do Revista Oeste com o resumão da semana, assunto que está dando o que falar aí a professora, professora não deputada que está defendendo, professor que falou que o Bolsonaro é genocida, entre outros assuntos aí que foram pesados nessa semana, tentativa de prender Bolsonaro, falando muito aí da embaixada, é tanta coisa gente, mas como a gente viu no vídeo anterior, tentaram muita coisa, no final das contas não deu em nada né, a da baleia para mim foi a pior gente, a da baleia, a importunação de baleia, chegar a ser julgado uma coisa dessa, isso aí que para mim é palhaçada né, não tem o que fazer, não tem o que falar, sei lá, vai rachar uma lenha né, vai carpir um quintal, poxa vida cara, vamos lá ver o vídeo. Bom, há duas semanas, Carol que é professora, atacou os evangélicos durante a primeira sessão da comissão de comissão de educação da câmara, sobre a presidência do deputado Nicolás Ferreira, a petista acusou o que chamou de direita evangélica extremista, de dificultar o combate à violência nas escolas. Cauti, começa essa rodada com você, você que é professor universitário aí, a gente ouviu então a deputada falando em liberdade de cátedra, em que é preciso promover conteúdos históricos para promover o senso ético dos alunos e aí então sugeriu que os professores devem ensinar aí que o ex-presidente Jair Bolsonaro é um genocida, palavras aí da deputada. Então assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Senso ético, questões históricas e questões jurídicas, a internação é que ela desconhece, por sinal. Ou seja, é um delírio total, absoluto, e eu tenho a pavor de saber quais alunos esta deputada deve ter doutrinado com essa doutrinação, não é nem ter nada de ensino, até porque ensinaria coisa errada. Porque, lembrando, não sei se ela já era deputada na época, mas houve uma CPI da Covid aqui no Brasil que tentou de todas as formas acusar o ex-presidente Bolsonaro de genocídio, criaram calhamaço, elaboraram um calhamaço de relatório final, que tiveram a pachorra de levar até a Corte Penal Internacional lá em Haia. O senador Omar Aziz, lá do Amazonas, o senador Renan Calheiros, chegaram em Haia e a Corte Penal Internacional, que deve julgar casos de genocídio, sequer deixou eles entrarem dentro desta estrutura, porque, obviamente, isso não se configura contra genocídio. Durante os quatro anos de Bolsonaro, a cada 15 dias, alguma ONG ou alguma entidade, algum deputado, chegava em Haia e interpelava e abria um processo, um pedido de processo contra Bolsonaro por genocídio. Eram os indígenas, eram não sei o que, quilombolas, etc. Não existiu sequer uma investigação, porque a Corte olhava esses pedidos e falava, Amigo, não funciona assim, vocês não sabem o que vocês estão falando. E convido todos os nossos seguidores a colocar no site da Corte Penal Internacional, coloca lá no site a palavra Bolsonaro e sequer aparece um arquivo, uma investigação, nada, 2024. Então, a professora deputada, evidentemente, não sabe do que está falando. E como que ela pretende ensinar, o que ela falou, conteúdo histórico, o que tem a ver de história, está manipulando a história, evidentemente, o senso ético, se sequer teve a ética de dar uma lida no tratado contra o genocídio para entender do que está falando e evitar de falar em verdades, ou para não dizer besteiras, nesse altura do campeonato, porque, evidentemente, desconhece algo do que está discursando. De novo, eu tenho muita preocupação com a educação brasileira, porque, como essa deputada, há inúmeros professores que, ao invés de dar ensinamento, ao invés de ensinar os alunos as noções de química, física, matemática, língua portuguesa, ensinam esse tipo... Ou ensinam, não, eles desensinam, endotrinam, entucham na cabeça dos alunos que têm 6, 7, 8 anos e que não têm um senso crítico, que estão muito novos, esse tipo de bestialidades. E, obviamente, os alunos me enxergam com 14, 15, 16 anos, analfabetos funcionais, sem capacidade de fazer regra de 3, se não saber nem sequer onde está o Brasil no mapa do mundo. E temos a concorrência dos chineses, dos indianos, dos coreanos, de países que estão investindo na educação, que, obviamente, vão atropelar as futuras gerações brasileiras, que estão nas mãos dessas pessoas, desses pseudoprofessores, e que acabarão sendo pobres. Os jovens brasileiros, por causa desse tipo de gente, está condenado à pobreza, porque não terá os instrumentos intelectuais para enfrentar o futuro, onde ganhará a vida quem saberá mais coisas. Mais coisas de verdade, não essas besteiras, senso ético, controle histórico, e não saber nem o que é o genocídio. Então, é uma tristeza que, inclusive, elegemos pessoas assim para a Câmara dos Deputados do Brasil. Trabalho árduo esse seu de professor hoje em dia, hein, Carlos? É uma tragédia, é uma tragédia. Na verdade, é uma tragédia brasileira. Consta. Exatamente isso, né? Agora, o interessante de ver é a reação da extrema esquerda em relação a um ambiente que sempre foi hegemônico para eles, né? A guerra cultural existe há muito tempo, e quando a gente denunciava essa guerra cultural, a esquerda nos chamava de paranoicos, reacionários, estávamos vendo fantasmas. Aí vai lá, um Nicolas Ferreira, um jovem deputado, presidia a Comissão de Educação, começa a trazer à tona esse tipo de conduta escandalosa, né? Criminosa mesmo, do professor. E, meu Deus, a ignorância da deputada Petit em falar em liberdade de cátedra e senso ético ao repetir que Bolsonaro deliberadamente matou mais de 600 mil pessoas. É um show de horrores. E aí eles estão agora num ambiente mais desconfortável, porque o Brasil está vendo aquilo que já acontece há muito tempo, infelizmente, e que alguns poucos de nós denunciávamos, mas que muita gente ignorava. E agora isso está vindo para a ordem do dia, para a pauta, a gente está vendo um professor desses gravado, e com alunos preparados para rebatê-lo, né? Porque ele é um militante, é um militante tentando enganar os alunos. E liberdade de cátedra é tão fora da caixinha, o argumento da deputada, né? O professor tem audiência cativa. Ele não está lá para falar o que ele quiser. Ela confundiu com liberdade de expressão que nós deveríamos ter em praças públicas ou nas redes sociais. Deveríamos, eu digo, porque não temos. Eu, por exemplo, sou um jornalista sob censura prévia no Brasil, que a esquerda do PT aplaude. Mas na praça pública, nas redes sociais, tudo bem. O professor pode falar o que ele quiser. Ele pode chamar até o presidente de genocida se ele quiser. E no limite responder a um processo de crime contra a honra. Agora, na escola, na universidade, não. Ele tem audiência cativa. Ele está lá para ensinar uma matéria de forma objetiva. Porque se fosse o caso da liberdade de cátedra para ele falar o que ele quiser, ele podia passar o ano letivo inteiro falando de futebol, falando de samba. E ele não pode. Ele seria demitido por justa causa. Então, é tanta ignorância. Mas, é claro, a mocinha do PT quer continuar doutrinando, quer continuar fazendo mentes e corações dos jovens para que virem todos soldadinhos do PT mentindo como ela faz por aí. Pois é, Silvia. Aqui no Instagram da deputada, ela se apresenta como a primeira vereadora negra de Curitiba, primeira deputada federal negra do Paraná. O nome completo dela é Ana Carolina Moura Melo D'Artora. Ela que recebeu 130 mil votos. 130 mil 654, isso é o que espanta. Isso é o que assusta. Porque a fala dessa senhora explica o Brasil. Essa fala explica a situação real do Brasil, situação da educação, a situação das salas de aula, o que é que acontece no centro acadêmico de universidades. E aí, tanto faz. Universidades públicas ou universidades privadas caríssimas. caríssimas em bairros nobres. Porque essa é a mentalidade, é isso que se pensa. Agora, ela usou a seguinte frase, né, Paula? Literalmente, aqui, ó. Um presidente Jair Bolsonaro promoveu um processo intencional de mortes. Ela chamou o presidente de assassino, de genocida. Agora, por exemplo, um deputado conservador, portanto de direita, um liberal, alguém que não seja lulista, alguém que não seja petista, chamar o Lula de ladrão, responde a processo. Responde por qual crime? Agora, vocês percebem o que é que está acontecendo no Brasil? As pessoas podem, e aí eu vou estender aqui, inclusive para a classe de jornalistas, que podem chamar o presidente Jair Bolsonaro de qualquer nome, utilizar qualquer tipo de adjetivo, extrapolar essa perseguição que ele está sofrendo, por exemplo, nas telas de emissoras de televisão. Mas é proibido, foi assim na campanha eleitoral, aliás, com a chancela da justiça eleitoral, e continua agora, de baixo, de censura, chamar o presidente Lula, por exemplo, de ladrão. Tem deputado respondendo por isso. Sendo que ele foi condenado por corrupção em três instâncias. Então, esse duplo padrão, dois pesos e duas medidas, que nós estamos vivendo no Brasil, o que assusta? E eu vou repetir essa frase. A fala dessa senhora explica a situação precária da educação no Brasil. Piotr, sei que educação é uma pauta cara para você, aliás, para todos nós, né? E aí dói, né? Eu vi uma deputada falando esse tipo de coisa aí na tribuna. Usa o sagrado princípio da liberdade de cátedra para justificar uma ideologização que ela quer implementar a partir de um ponto de vista. A Constituição fala do ensino, da liberdade de cátedra, né? E define como liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Mas considera a lógica do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Ela pode propor esse debate em sala de aula. Aliás, como pode-se propor o debate em sala de aula, sem que os professores petistas possam interromper, sobre todos os processos que o ex-presidente Lula respondeu e foi condenado nove juízes, três instâncias. Ah, depois veio uma decisão do CEP de Curitiba pelo ministro Fachin, que depois foi referendado pela maioria do Supremo Tribunal Federal. Bom, e aconteceu tudo isso que você sabe na eleição de 2022. Mas me incomoda especialmente o uso da expressão genocida. Se essa professora, além de ler, ela soube interpretar texto com a competência que a escola brasileira deve ter ensinado a ela, porque é necessário, ela vai se surpreender com o significado de genocídio. Genocídio é uma ação deliberada de um Estado contra um determinado povo. Foi assim como, por exemplo, no nazismo. Sim, o genocídio do povo judeu. O genocídio de qualquer outro que não fosse da raça ariana, da lógica de pretensão de raça pura de Adolf Hitler. Isso é genocídio. O nome disso é genocídio. É uma ação deliberada com poder do Estado. Não tem absolutamente nada a ver com a pandemia que aconteceu no mundo inteiro. Mas só ler não funciona. Tem que saber interpretar texto. Mas para isso é preciso estudar com a humildade de querer aprender. Essa humildade falta para quem quer simplesmente ficar aí, dizendo o que o mundo deve ser e como deve ser. E se não for do jeito dele, você é um fascista. Você é um nazista. Que eles também deveriam aprender o significado de fascismo e nazismo. Está tudo lá. Mas precisa ter a humildade de querer aprender. Mas mesmo assim eu vou dizer a essa senhora deputada que eu defendo o direito de liberdade de expressão dela. Inclusive a condição de inviolável que ela tem como parlamentar. Assim como outros também questionaram e obviamente se manifestaram contrários a ela. O problema é que a lógica que ela defende, e a gente está vendo que quem pensa diferente como ela, ou em relação ao que ela pensa, está em inquéritos, sem fim e sigilosos. No Supremo, sob a égide do fake news, educação é um negócio que requer de você a humildade. Humildade de aprender. Aí depois que você aprende bem, aí você pode falar. Funciona assim. Para alunos e professores. 19 horas... É triste, né pessoal? É muito triste saber que um professor, um professor, aquele que ensina, fala umas coisas, uns absurdos desses. Ah, é de agora isso? Não, gente. Isso não é de agora, né? É que antes, no nosso tempo, quem tem mais de 30 aí é óbvio, É, não era... Era assim, só que a gente não percebia, porque a gente também estava em dia otializado. É, a gente... Por isso que eles entraram aí. Porque eles começaram na raiz. Inteligente. Cara, se tem alguém que eu tenho que pagar um alasca, é para esse barbudinho. O cara é brabo. O homem é muito inteligente e paciente. Assim como é o inimigo das nossas almas, né? Ele trabalha, ó... Com silêncio ali, aqui. Quando você assusta, você já está num buraco e não tem saída. É assim que funciona. Eles são mais... Como é que fala na Bíblia? Mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque ele sabe que ele vai conseguir. É mais fácil destruir do que construir. Estou errado ou não? Certo? Olha só como é mais fácil desconstruir do que construir. Em quantos dias é necessário para construir uma casa? Jogar baixo aí, se você tiver com dinheiro para terminar rápido a obra. Uns três meses, será que dá para construir uma casa? Sei lá, com os dois pedreiros aí, não sei. Um pedreiro e um ajudante. Um pedreiro e dois ajudantes. Vamos supor que com três meses você constrói uma casa. Vai destruir uma casa. Um dia, gente. Estourando dois dias, você destrói uma casa, né? Estourando. Ficou manual. Agora, se você quiser pagar uma patroa ali, uma pá carregadeira, vai te cobrar ali o que? 500 reais a hora? Com duas, três horas, sua casa já não existe mais. Já foi destruída. Então, é muito mais fácil desconstruir do que construir. É muito mais fácil destruir. É muito mais fácil para eles, né? É muito mais fácil para quem quer fazer o errado do que o certo. E por isso que a gente vive no nosso país, o que a gente está vivendo hoje. Onde uma professora fala um negócio desse. E aí, como que os pais vão para o trabalho, mandam seu filho para a escola, achando que ele vai aprender lá na escola e ele vem de lá para cá, não gostando do pai nem da mãe, falando que são opressores, que o mundo é opressor, que isso, que aquilo, que ele que está certo e os pais dele que estão errados. E ele não tem que trabalhar porque o mercado tem muita comida e não dá para... O mercado tem muita... Não tem que trabalhar para um patrão, opressor. Né? Ué? Você não quer trabalhar para um patrão, opressor. Brilha patrão, meu filho. Ó. O sol brilha para todos. Uns têm o privilégio de ter nascido em um berço de ouro. Outros não. Outros tiveram que correr atrás. Muitos patrões aí nasceram bem pobres, bem humildes. E correram atrás, correram atrás até chegar onde chegaram. Para chegar lá e dar... E fizesse isso, mesmo que fizesse isso, ó, o cara vai lá, vira um chefe, ganha muito dinheiro e dá comida para os pobres. Ia colapsar, gente. Ia entrar em colapso o planeta. Não tem como. Isso é algo inexistente. O comunismo é algo que não existe. Não tem como. Ele existe na ideia de outras pessoas. Mas ele em si, ele não tem como ele existir. Onde ele passa, ele é uma doença que ele destrói tudo. Ele destrói porque não tem como ele durar muito tempo. Ele colapsa. Colapsa tudo. Infelizmente, ou felizmente, Essa é a dura realidade e querem fazer isso com os adolescentes de hoje. Estão doutrinando os adolescentes e as crianças de hoje nas escolas. Imagina como será essa nova geração. E, sei lá, os pais, às vezes, não tem tempo de mostrar a verdade, De conversar com essas pessoas, com essas crianças e adolescentes, Porque tem cargas trabalhistas que é imposto. Não é pelo patrão, gente. É pelo governo. Governo. Não aumenta. Gente, imagina. Se você ganhar... Se um salário fosse 3 mil. Vou só colocar isso aqui. Salário mínimo fosse 3 mil. Um salário mínimo fosse 3 mil. Ah, mas como que eu ia... Como que o patrão da loja ali ia conseguir pagar um salário de 3 mil? Gente, todo mundo ia ganhar um salário de 3 mil, o salário mínimo. Essas pessoas iriam gastar na loja. O dinheiro, ele não some, gente. Ele gira. Ele gira. Se todo mundo, o salário mínimo fosse 10 mil, Os patrões iriam conseguir pagar 10 mil, Porque o dinheiro ia girar. As pessoas iam comprar. Iam construir. Iam comprar carro. Consumismo. O ser humano, ele consome. Então, ah, eu ganhei 10 mil. Mano, ele ia gastar os 10 mil. Ia guardar 2, 3 ali. Mas ia, ó, gastar. Gastar, consumir. Então, ia ter como. Só que o governo não faz isso. Por quê? Porque ele não quer que as pessoas, Como diz o Barbudinho... Eu não sou especialista e tal, Mas eu acredito que funcionaria assim. E o salário mínimo no Brasil hoje, Pela inflação, ele era pra estar na faixa aí de 3 a 5 mil reais. Tranquilamente. Entre 3 e 5 mil. Mas os caras querem viver a vida boa deles lá, Querem colocar um monte de funcionário público aí, Que não serve pra nada a maioria deles, né? Mas eu vou parar de falar aqui pra não dar muita... Pra não falar muitas neiras, né? Mas que daria... Daria, tá gente? Daria pro salário mínimo ser 3, 4 mil. Tranquilo. E as pessoas conseguiriam pagar. Porque automaticamente... As coisas subiriam um pouquinho de preço também. Qualidade de vida, o consumismo aumentaria. Daria. Só que os caras não querem pra que as pessoas, Como diz o Barbudinho, Não tenham entendimento e para de apertar o botãozinho pra ele. A pessoa tem que ficar naquela corrida do rato. Corrida do rato. Com... Trabalha pra comer. Trabalha pra comer. Trabalha pra comer. Trabalha de dia pra comer de noite. Trabalha de dia pra comer de noite. A gente não tenha tempo de perguntar, conversar com o filho. Perguntar como que foi, o que que tá acontecendo na escola. Correr atrás de direito. Ver o que que tá acontecendo na política. Eles não querem isso. Eles querem as pessoas correndo. A corrida dos ratos. Pra que eles vivam. É isso que eles querem. A corrida dos ratos.